Amei, gostei, gostei, mas agora eu não quero nem de graça E não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Vá com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido, vem aqui me dar Vá com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido, vem aqui me dar RG Empreendimento, meu parceiro Gentile Ramon, tamo junto, hein Repertório novo do LR, sua música.com Olha o swing, isso é LR na farra, surra de swing Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça E não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Vá com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido, vem aqui me dar Vá com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido, vem aqui me dar Salão ABCDs, Diego Divulgações, tamo junto, hein E CLR na farra, surra de swing Filho e coxinha na hora, meu parceiro Valfrão, tamo junto, hein Alemão do ouro, ele chama de marcas, meu parceiro Maldinho Aqui é diferente do aqui, CLR na farra, surra de swing Relaxa, você tá na minha Eu também te quero, larga de besteiro Nosso caso é sério, e me entrega logo O seu coração, já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero, larga de besteiro Nosso caso é sério, e me entrega logo O seu coração, já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir, porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz pregui, porque sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou, foi o teu olhar Quando o Léo apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Alô Zé Manjúlio Meu parceiro, Duto Lanches Estourado, hein? Salome, C10 Diego de Vicações Tamo junto, hein? E CLR na farra Surra de sumir Eu acho que você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz bem que bom Que eu sei que tá afim Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Léo Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Novinha Novinha, eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Meu parceiro são 9C10, estou na tudo, hein? Pessoal do Movo LR, surra de suílio Atenção novinha, a jovinha do meu Brasil É pessoal do Movo LR Novinha, tem solinho novo pra você Novinha, quando eu mandar, quero ver seu bumbum tremer Atenção novinha, foi dada a largada Quando eu mandar, você fica preparada Olha bumbum, embaixo, bumbum Pra cima, bumbum, quebrando no solo da violinha Olha bumbum, embaixo, bumbum Atenção novinha, bumbum, quebrando no solo da violinha Olha bumbum, embaixo, bumbum, quebrando no solo da violinha Olha bumbum, embaixo, bumbum Pra cima, bumbum, embaixo, bumbum, quebrando no solo da violinha Olha bumbum, embaixo, bumbum, pra cima, bumbum No solo da violinha Pra tocar no paredão Tô passando no sneto Xerivan som Alô, meu pio Repertório do Novos LR Olha a rabança aí Deixa acontecer No hit da batida Deixa o sim te envolver Não pare em um instante De dançar, saber por quê Nós tá suave Sexta-feira com solsão Medendo dança As mina tá pedindo bota Pra tocar, mexer a rabança E dança, e bota pra tocar Mexer a rabança E dança, e bota pra tocar Mexer a rabança Ou joga a rabança no chão Ou joga a rabança no chão Ou joga a rabança no chão Chão, 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 chão Ou joga a rabança no 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 chão Chão, 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 chão Ou joga a rapança no chão Cadê o rei do pirote, aê! E deu o pirote de novo, deu o pirote de novo Cadê o pirote de novo, seis horas da manhã até oito, o mundo bebe o louco! Meu parceiro Diego Stottilan e Série R na farra, profissional de verão, surra de swing! Meu rai! Falei pros meus amigos que não ia mais beber, comprei até um tênis e comecei a correr Mas hoje é sexta-feira e o celular já tá tocando Não resisti cair na farra, não resisti cair na farra Com a galera me ligando e deu o quê? E deu o pirote de novo Deu o pirote de novo Deu o pirote de novo Seis horas da manhã até oito, o mundo bebe o louco! Eu pirote de novo Eu pirote de novo Eu pirote de novo Seis horas da manhã até oito, o mundo bebe o louco! Falei pros meus amigos que não ia mais beber, comprei até um tênis e comecei a correr Mas hoje é sexta-feira e o celular já tá tocando Não resisti cair na farra, não resisti cair na farra Com a galera me ligando e deu o quê? E deu o pirote de novo Deu o pirote de novo Deu o pirote de novo Seis horas da manhã até oito, o mundo bebe o louco! Deu o pirote de novo Deu o pirote de novo Deu o pirote de novo Seis horas da manhã até oito, o mundo bebe o louco! Meus parceiros do Diego Matochon A Janga Surra de Sui Isso é o Raik Rafa Suamusica.com Meu parceiro França Mix NB Sinalização Meu raik Rafa Tá tocando o parejão Hoje tá tudo favorável De bolso nós tá suave O corpo já tá na mesa lá fora Tá minha análise Já não vinha É por ostentação É o terror do baile Quando entra em ação Mas que putaria da porra É um na frente e outro atrás Deixa o circo Pega a porra Senta no colinho do pai Ô sarra em cima Sarra embaixo Senta no colinho do pai Sarra em cima Sarra embaixo Cê tá no colinho do pai Senta, 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 porra Senta, senta, vai que vai Senta, 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 porra Senta, senta, vai que vai Senta, 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 porra Senta, senta, vai que vai Senta, 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 porra Senta, senta, vai que vai Meu parceiro Solove e C3 Alô do Charfini E Série Aira Farra Surra de Sui Hoje tá tudo favorável De bolso nós tá suave O corpo já tá na mesa lá fora Tá minha análise Tá novinha É pura ostentação É o terror do baile Quando entra em ação Mas que putaria da porra É um na frente e outro atrás Deixa o circo, pega fogo Cê tá no colinho do pai E agarras Ô sarra em cima Sarra embaixo Cê tá no colinho do pai Sarra em cima Sarra embaixo Cê tá no colinho do pai Sarra em cima Sarra embaixo Cê tá no colinho do pai Sarra em cima Sarra embaixo Cê tá no colinho do pai Senta, 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 porra Senta, senta, vai que vai Senta, 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 porra Senta, senta, vai que vai Senta, 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 porra Senta, senta, vai que vai Senta, 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 porra Senta, senta, vai que vai Diego Divulgações No historial de flagelhas Fechadão com o LR na farra Surra de Sui E agarras, olha o tamanho da ostentação, menino Repertório novo do LR, sempre na frente Somusica.com, Diego Stop Dylan Vai malandrado, eita loucato Brincando com o bumbum Com o bumbum Vai malandrado, eita loucato Brincando com o bumbum E tá pedindo, vai se prepara E vai descendo até o chão Sem arco entrar, quando eu mando Até ser que cara até o chão Olha o swing, menino E desce a bola gostosa Empina, melhor eu não te pego de jeito Só conversando e abraçando contigo Taca, taca, taca Não vai mais parar Cê vai aguentar Não vai mais parar Joga pra cima Vem que vem, Rafinha E vai malandrado Eita loucato Brincando com o bumbum Com o bumbum E vai malandrado Eita loucato Brincando com o bumbum Chama na pressão Chama na pressão Chama na pressão, cabalete E seria aí na farra Surra de swing Cê deverão Vai malandra, eita louca, tu brincando com o bumbum E vai malandra, eita louca, tu brincando com o bumbum Olha o swing, agarras Tá pedindo, vá se prepara, eu vou dançar, presta atenção Cê é goenta, quando eu mandar você ficar até o chão Olha o swing, agarras E desce a bola gostosa, empina, melhor eu te pego de jeito Só começar lembrazando contigo, taca, taca, taca E desce a bola gostosa, empina, melhor eu te pego de jeito Só começar lembrazando contigo, taca, taca, taca Não vai mais parar, cê vai e aguenta Não vai mais parar, chama na pração, vem que vem, vem E vai malandra, eita louca, tu brincando com o bumbum E vai malandra, eita louca, tu brincando com o bumbum E vai malandra, eita louca, tu brincando com o bumbum E vai malandra, eita louca, tu brincando com o bumbum Vai Luiz Neto, Jani Bonson, tamo junto, hein Escancara do paredão, abração pra minha turma de branquinha Tamo junto, hein E Célias na farra, surra de surim Leva um zopor que eu levo a farofa